Oi galerinha, hoje o Taylo vai mostrar que ele já tá botando, conseguindo pedalar na bicicletinha. Ele tem dois anos e dois meses. Vem filho, vai pedala, força! Não, isso, vai! Força no pé, seu! Vai, pedala! Olha, ele já tá conseguindo pedalar! Parabéns! Parabéns! Taylo Rian já pedalando e o irmão dele só olhando. Cadê? Bom, gente, no começo, né? É tudo com cautela, mas ele tá indo! Vai filho! Quase não alcança o pé no chão. Aí, ó, com uma forzinha, ele vai longe. Vem! Pedala, filho! Taylo Rian, pedalando! Pedala, o Rafinha já viu! Êêêê! Vem, filho! Pedala, o Rafinha já viu! Êêêêê! Olha, ainda fica em pé! Dá um tchauzinho aí pra galera! Dá! Dá muito like! Diz! Boa noite, galerinha! Oi, menininha! Manda um beijo! Manda um beijo!